E a justiça eleitoral incentiva o eleitor a não esquecer de levar no dia da votação a cola com o número dos candidatos anotados. A orientação também é para que a sequência da votação seja respeitada na anotação para que sejam evitados transtornos para o próprio eleitor. No dia 3 de outubro, o eleitor vai digitar até 25 vezes as teclas da urna eletrônica. Isso se não precisar corrigir nenhum dígito. Guardar tanta sequência de números pode não ser tão fácil, mas a justiça eleitoral facilita, orientando os eleitores a fazerem uso da cola. Nela, o cidadão anota os números dos seis candidatos na ordem e exerce o direito do voto mais tranquilamente. É importante o eleitor anotar na mesma ordem que ele vai votar. Isso vai evitar transtornos, tempo excessivo na hora de votar e para o eleitor ter mais segurança, mais tranquilidade na hora de votar. José Almoniz já sabe como fazer para votar sem complicações. Vai levar a cola até a cabine de votação. Eu vou levar uma cola do senador, o deputado estadual, federal e o presidente. Para mim não esquecer, eu tenho que levar uma cola. A sequência de votação é esta. Primeiro, os cinco números do deputado estadual. O segundo voto é para deputado federal. Quatro algarismos. O terceiro e quarto votos para os senadores, sendo três números cada um. A justiça eleitoral reforça que o eleitor deve votar em candidatos diferentes para este cargo. Se votar duas vezes no mesmo candidato a senador, o segundo voto será considerado nulo. O quarto voto é para governador, com dois dígitos, e o último para presidente da república, também com dois dígitos. O quarto voto é para governador, com dois dígitos, e o último voto será considerado nulo. O quarto voto é para governador, com dois dígitos, e o último voto será considerado nulo. O quarto voto é para governador, com dois dígitos, e o último voto será considerado nulo. O quarto voto é para governador, com dois dígitos, e o último voto será considerado nulo. O quarto voto é para governador, com dois dígitos, e o último voto será considerado nulo.